Olá, no ar mais um RG e olha, tem ciência na universidade? Tem. Tem ciência no centro dos institutos de pesquisa? Também tem. Tem ciência no bar? É claro que tem. Chegou uma época muito boa do ano, a época do Pint of Science, um evento mundial. Campinas não fica de fora, tudo acontece no mês de maio. E para falar com a gente sobre essa programação que acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio em vários bares de Campinas, eu estou com o Luiz Carlos Dias aqui no bar Lado B, que é um dos locais onde vai acontecer o Pint. Ele vai dar alguns detalhes para a gente dessa programação. Luiz, tudo jóia? Antes da gente falar da programação, eu queria comentar que a gente está na quarta edição do Pint já, né? A gente já sai de uma fase de experimentação, de teste e a gente já entra no momento de consolidação, ou seja, está na agenda cultural da cidade, todo mundo já espera esse evento que acontece nessa época. Sim, essa é a quarta edição do Pint em Campinas, né? Pelo quarto ano seguido nós estamos organizando, mas o Pint já ocorre no Brasil desde 2015, né? Isso mesmo, e em nível mundial, né? Na verdade, o curioso é que nessa exata data de 20, 21, 22 de maio, no caso deste ano, isso acontece no mundo todo, ao mesmo tempo, né? Está ocorrendo em 24 países e no Brasil em 87 municípios. O Brasil, esse ano, é o país com o maior número de municípios organizando o Pint of Science. Então, é um evento mundial fantástico, né? Onde a gente leva os cientistas, os pesquisadores para a mesa de bares, ou pizzarias, ou restaurantes, para discutir ciência relevante para a sociedade. Agora, quem já participou nos outros anos já teve essa ideia, mas muita gente ainda não veio e vai conhecer, enfim. A ideia é a divulgação científica de uma forma diferente, né? Sem PowerPoint, sem suportes utilizados tradicionalmente em sala de aula, de uma forma mais descontraída, com uma linguagem mais acessível. Isso é interessante para quem está assistindo e também um desafio para o pesquisador, né? É um desafio enorme para o pesquisador, porque é muito fácil a gente fazer apresentações usando slides, né? O PowerPoint. O Campinas inovou nesse sentido, porque era a única cidade no país em que o Pint of Science, no Pint of Science, nós não tínhamos apresentação usando PowerPoint. Então, o palestrante sai de dentro da universidade, o objetivo é tirar o palestrante, o pesquisador, o cientista, de dentro da universidade, trazer para locais assim, onde ele possa falar com maior descontração para um público que está interessado naquele tema. Então, é uma linguagem científica, mas na medida do possível, sem utilizar jargões, que seja uma linguagem facilmente acessível para todos que estão presentes aqui no ambiente descontraído, como é um barco. É claro, né? E há momentos de interação também com esse pesquisador, com essa pessoa que vem, né? Porque há um momento de perguntas, de troca de ideias. Então, rola uma comunicação muito interessante sobre isso. Sim, é muito legal. Primeiro, os pesquisadores apresentam os temas, então é só falando mesmo e após as apresentações, duram cerca de 15 a 20 minutos por palestrante. Normalmente nós temos dois palestrantes por tema. Nós passamos o microfone, então, para perguntas pelo público, né? Então, o público presente no bar pode fazer perguntas à vontade. Há uma troca, uma interação, uma troca de informações muito bacana nesse momento. Muito bem. Agora vamos à programação. Eu acho que está todo mundo muito curioso. Ela está no ar, está disponível no site a partir do dia 25 de abril já. A gente está com ela aqui. E são cinco bares, é isso mesmo? Esse ano nós vamos organizar em quatro bares e numa casa cultural, lá na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Então, pela primeira vez nós estamos tirando o pint também de Barão Geraldo, do Cambuí ou do centro da cidade e tentando levar para a periferia. Esse é o nosso objetivo também, né? Afinal de contas, nós queremos levar a ciência para todo mundo, né? Exatamente. É sair um pouquinho tão próximo das universidades, dos polos tecnológicos e expandir para outros públicos. É, nós faremos um piloto esse ano. Nós estamos verificando a possibilidade de organizar em outros locais de periferia. Então, tem outras possibilidades no futuro. Para isso, nós precisamos de toda uma organização, envolver a comunidade local. Mas esse ano nós vamos fazer um piloto lá na Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é um espaço de cultura afro. Muito bem. Tem alguns destaques que você pontuaria para a gente aí de temas que o pessoal pode esperar? Claro que todos os detalhes estão no site depois. É, eu gostaria de falar de todos, né? Mas enfim, como a gente tem pouco tempo, eu destaco algumas atividades, as atividades que vão ocorrer aqui no lado B inicialmente. Então, na segunda-feira nós temos uma discussão sobre ciência e políticas públicas. Nós teremos a participação da Natália Taskner, que é a presidente do Instituto de Questão de Ciência, do Peter Schuss, aqui nosso colega da Unicamp, e da doutora Silvia Brandalize, diretora-presidente ali do Centro Infantil Boldrini. Então, discutir todas essas questões. Nós tivemos aí os problemas com a fosfoetanolamina, nós temos várias terapias alternativas entrando no SUS. Eu acho que essas questões precisam ser discutidas e essas terapias, todos esses tratamentos precisam passar por um aval da ciência. Nós teremos também uma atividade muito legal na terça-feira relacionada à preservação das línguas indígenas. Esse é o Ano Internacional de Preservação de Línguas Indígenas. Então, nós teremos a participação de duas colegas aqui da Unicamp falando sobre línguas indígenas e também de um representante do coletivo de estudantes indígenas da Unicamp. Se você bem recorda, a Unicamp fez ano passado pela primeira vez o vestibular indígena. Então, entraram aí cerca de 65, 70 estudantes indígenas. Nós teremos um deles representando aqui. Nós estamos apoiando também a participação desses estudantes indígenas nessa atividade específica. Pois na quarta-feira aqui também nós teremos um evento extremamente interessante com a jornalista Adriana Menezes e o professor Jefferson Pican sobre esses desastres ambientais que aconteceram em Mariana e em Brumadinho recentemente. E como, principalmente, a imprensa faz a cobertura desses eventos e como prevenir ou mitigar que eventuais tragédias como essa venham a acontecer. Nós teremos também lá no Bar da Vinci, lá no Cambuí, um evento bastante interessante envolvendo evolução. Então, o Pirula vai estar presente. O Pirula, que é um divulgador científico extremamente famoso, o bar certamente vai lotar. E teremos também pela primeira vez, então, como eu já falei, a participação, a organização do Pint of Science em um bairro de periferia, em um local de periferia que vai ser lá na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Então, lá nós vamos levar dois pesquisadores também e discutindo temas sobre gênero, sobre previdência social. Ontem nós tivemos, por exemplo, a reforma da previdência passou na CCJ e eu acho que é um tema extremamente importante e relevante e nós estaremos discutindo lá. Certamente, todos os temas sempre casando com questões contemporâneas, enfim, com o cotidiano, né? Passando não só pela ciência, mas pela política, pela economia, por tudo isso, né, Luiz? Exatamente, é ciência e humanidades, né? Que nós consideramos todas como ciência. E temas de relevância social, né? Que a gente precisa trazer para um bar, discutir. Os bares estão abertos, todo mundo está convidado para participar e a gente espera atrair um bom público. Ano passado nós atraímos mais de 2.500 pessoas para os bares de Campinas. A expectativa é que a gente consiga atraindo um número cada vez maior de pessoas. Cada vez mais a gente tem a participação de pessoas também de fora do meio acadêmico, o que é muito interessante, porque às vezes um estudante vem e traz o pai, a mãe, o avô, a avó, o prima, o amigo que trabalha, mas não estuda. Então, isso aí, esse é o nosso objetivo, né? E para a gente concluir uma grande equipe envolvida nessa produção, né, Luiz? O Luiz coordena Campinas aqui, mas a gente tem uma equipe muito grande envolvida, tanto em cada bar, como no geral, assim, toda a parte de divulgação, enfim, todo mundo no esforço. É, exatamente. Eu tenho muita sorte de contar com uma equipe muito talentosa, que me ajuda bastante. Então, um agradecimento especial a todos os membros da Comissão Organizadora de Campinas. Esse é um trabalho voluntário, que precisa ficar bem claro, né? A gente organiza porque nós realmente gostamos muito de ciência, gostamos muito do que a gente faz em termos de divulgação de ciência. Também gostaria de agradecer aos palestrantes, né, a todos aqueles que aceitaram participar e aceitaram, né, fazer parte desse time de palestrantes do Pint of Science Campinas em 2019. Também a todos os patrocinadores, apoiadores e aos donos de gerência dos bares, né, que afinal de contas estão recebendo a gente aqui. Ok. Programação no ar, então, a partir do dia 25 de abril pelo site pintofscience.com.br barra events, barra campinas, no caso de Campinas. Mas no site você consegue ter uma noção geral, inclusive Limeira também vai ter uma grande programação. Limeira também tem campus da Unicamp e eu queria destacar isso aí. Vamos brindar a ciência? É isso aí. Obrigado, né? Obrigado. Isso aí, Pint of Science. Pint of Science.